Galerinha, estamos aqui mais uma vez, vou passar uma dica para vocês aqui, quero que vocês prestem atenção que eu tenho muita dúvida sobre a circulação de água desses motor, como é que isso funciona trabalhando quente e como é que isso funciona no sistema de motor de barco, motor de barco é uma coisa galera, vocês estão vendo essa saída ou essa outra saída de água aqui, aqui funciona assim não adianta, deixa eu pegar uma mangueira para explicar para vocês, para vocês poderem entender melhor isso aqui é um tamborzinho de 200 litros e eu vou explicar para vocês, vocês vão entender legal aí aí galera, aqui ó, vocês estão vendo que eu subi o tambor e coloquei em outro, certo? beleza né, até aí tudo bem, mas vocês estão vendo aqui a altura, a altura que está dando desse tambor para essa mangueira de água, ele vai dar essa altura aqui ó, pegar um pauzinho aqui que vocês vão entender legal, está vendo aqui? está vendo né, como é que está? está bem alto aqui, então o que acontece sobre essa água aqui ó, essa água não pode ter essa subida aqui ó, não pode ter ela tem que sair reta daqui ó, reta daqui para o tambor, não tem problema, não tem problema que ela, esse motor no caso seria vocês ter que erguer ele, não tem problema se vocês erguerem porque é de baixo, a água de baixo aqui ó, é uma e a de cima é outra, aquela de cima, essa daqui ó o que acontece? na hora que o motor está fervendo, ele tem que começar a ferver bastante para ele começar a jogar água aqui, ele não pode ferver desse jeito, então na hora que ele sai reto aqui ó, ele sai reto aqui, ele já joga direto no galão, aí os amigos pegam um tambor desse daqui e colocam ele daqui ó, daqui lá no caminhão, para ele jogar água não pode também, tem que ser pertinho aqui ó, o motor aqui e ele perto, pera aí preto deixa eu tirar esse, esse coisa aqui agora ó, aí o que que acontece? o que vocês vão fazer aí? vocês vão colocar esse tambor de lonjura no máximo um metro, um metro, um metro e dez no máximo, longe do motor, então na hora que você estiver subindo aqui a subida dele não tem problema, vocês sobem o motor, pode deixar o tambor no chão que nem está aqui ó e sobe o motor, para esse cano, esse cano aqui pegar em cima aqui ó, ficar dessa altura reto, porque não adianta nada, o que faz esse motor jogar água é que ele trabalha fervendo e não existe motor que trabalha fervendo, nunca vi falar de motor que trabalha fervendo então se vocês subir, quanto mais vocês subir a mangueira, mais eles vão ferver, mais eles vão arrebentar por dentro, porque está fervendo demais então galera, o que vocês vão fazer aqui ó, a mangueira de baixo aqui no caso aqui ó que está aqui, não tem problema, vocês puxar uma volta dela para lá e trazer aqui no cabeçote ó, trazer aqui, é que esse aqui está sem um cabeçote deu um probleminha em uma válvula e precisei arrancar para arrumar então o que está acontecendo aqui, aqui galera ó, olha o tanto de água que tem aqui para cima não sei se vocês estão conseguindo entender, então olha esse tantão de água que tem aqui vocês fazem um furinho, fazem um furinho aqui bem na pontinha e na hora de vocês encher a água, na hora de vocês encher, a mangueira vai estar aqui ó em cima do tambor, vocês não podem encher para entupir esse caninho vocês tem que largar um dedo, aqui ó, acredito que vocês vão entender aí ó um dedo, a água tem que ficar um dedo para baixo aqui do caninho para baixo assim aqui ó, está vendo por exemplo, o caninho está aqui a água tem que ficar um dedo para baixo, para ele jogar sempre livre a água aqui ó não adianta nada vocês querem tampar ele se vocês tampar ele não vai conseguir cuspir a água para ferver e jogar lá no tambor e puxar a água fria de novo então isso daí é uma coisa muito importante para vocês, cuida do motor dos seis porque isso aqui ó, no tambor, motor nenhum aguenta no tambor é feito para trabalhar desse jeito, mas não aguenta é cabeçote que trinca, é junta que queima é o tempo todo o motor vomitando o óleo para tudo quanto é lado por quê? Porque ele não está aguentando trabalhar naquela caloria doida que ele está aí o que acontece, vocês erguendo o motor aqui largando essa mangueira aqui ó, nível reto aqui, na hora que ele querer ferver ele já toma dentro do tambor lá ó, ele quis servir ali, ele já toma dentro do tambor de novo e na hora que ele dá um pezinho aqui, como aqui tem bastante água não tem como ele coisar faz isso daí, que o seis vai e a vida do motor do seis vai melhorar bastante e que nem eu estou sempre falando aqui ó, a gente está aqui para tentar ajudar não está para tentar atrapalhar ninguém e não adianta nada também, vocês querem pegar esse motor e põe lá ó ó, essa distância longe do motor então o motor aqui, o tambor lá quatro, cinco metros longe, não adianta o tambor tem que ser pertinho quanto mais perto ele estiver aqui ó, do motor melhor vai ser para ele trabalhar na circulação de água dele beleza? então estou ficando por aqui ó vou, vou dar uma paradinha aqui agora que eu vou enjeitar umas coisinhas aqui talvez o rapaz já vem, já vem buscar a caminhoneta agora cedo e espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa aí ó e muito obrigado a todo mundo aí quem não é inscrito já acompanha nós e inscreve no canal aí talvez amanhã chegue um B9 desse aqui que eu comprei ó comprei um B9 fundido, já troquei naquele agrado também e já fiz um rolo meio atrapalhado, já tomei na... então galera ó, vocês, vocês que acompanham aí o canal aí tem bastante coisa legal chegando aí pela frente tem... tem a serra que eu vou dar início na serra agora por esses dias também vou dar uma adiantada nela bem boa vou fazer um estaleirinho aqui para ela aqui para ela ficar no nível e vai acompanhando aí, beleza? então, muito obrigado a todo mundo aí quem é inscrito aí, obrigado quem não é inscrito também, muito obrigado que acompanha nós e que não foi inscrito e já quiser ativar o sininho de notificação aí e escrever aí, seja sempre bem-vindo também, beleza? vai ter sempre umas coisinhas legais também aí acabando de ajeitar essas coisas aqui eu preciso também mexer naquele chassis daquele caminhão meu arrancar aquela carroceria fora e fazer uma sorda dar uma ajeitada bem no capricho, beleza? então, fica mais essa dica aqui para vocês presta atenção, não tem problema qualquer coisa, vocês erguem o motor aqui, beleza? acredito que vocês vão entender deixa o nível da água junto com o motor não adianta nada vocês querem catar esse cano aqui também e fazer essa volta aqui lá em cima para levar reto assim, não adianta tem que ser esse cotovelinho aqui, do jeito que está mais ou menos aqui quanto mais perto do motor ficar, menos o motor vai esquentar eu garanto para vocês, eu mexo com isso tanto com o girador na ilha, quanto aqui estou toda hora mexendo com isso então, não sou melhor do que ninguém mas foi o jeito que eu achei que trabalha mais menos quente, ele esquenta esquenta quase do mesmo jeito mas ele vai dar 95 graus quando ele estiver chegando em 100 graus ele joga água quando está aqui em cima, com aquela mangueira jogando lá em cima ele dá 130 a 140 graus e trabalha pipocando qualquer negadinha que ele der qualquer meia meia enroscada na bombinha de óleo lubrificação pronto, o motor já fundiu então, não tem o que fazer agora, do jeito que eu falei para vocês aí, o motor vai ter uma vida muito mais longa então, estou ficando por aqui um forte abraço e estou indo nessa valeu e aí, vamos lá e aí, vamos lá e aí, vamos lá